ah porque a corrida tá mais um time trial do que uma corrida então é só que a gente pode sair juntos e tem um score no final sacou e aí muda para a próxima nossa cai de cabeça morreu é isso que é freestyle tio agora se solta para encaixar entendeu se não deixa eu mostrar mano olha o que que o cara fez olha o que o cara fez mano você tá louco mano isso aqui você competir com gente grande irmão então mano olha mano vocês estão jogando mal bem velho que isso tio tá brincando mano